Olá amigos do canal Manual do Sítio, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar aqui para vocês a minha horta de repolho Eu estou fazendo aqui um prantio de repolho para vendas, para mercado Como vocês acompanham, o meu terreno é um tanto degradado O ano passado eu plantei uma roça nesse local aqui Nem colhi ela, deu bem baixinho assim, não cresceu Só que esse ano já é o terceiro ano, terceira vez que eu coloco calcário Aqui fiz a análise do terreno, coloquei calcário E a gente experimentou, experimentei plantar repolho no terreno E está bonito, sabe? Gostou bastante O repolho não é muito exigente, claro que eu estou fazendo convencional Não é orgânico, a gente planta o ele E agora de oito em oito dias eu passo um adubo De oito em oito dias também a gente passa um defensivo E tivemos algumas falhas nas leiras, né? Devido aos insetos Mas foi muito pouco Então a horta, ela está bonita A gente, ela tem mais de mês aqui já Praticamente 40, 45 dias Indo para 50 dias De plantado A gente plantou dia 18, acho, de maio E fez dois tais lá em cima e aqui Ele tem 7 mil pés aqui Claro que ele deu algumas quebras Devido aos insetos, né? As formigas atacaram um pouco O grilo começou a cortar um pouco Então ele teve uma falha Dá para se notar nas leiras algumas falhas Mas são poucas A quebra de plantio Eu não sei se chegou a dar aí 200 pés Então ele deu uma perca bem pouca Menos do que eu imaginava Porque aqui tem muito, 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 muito Inseto Esse terreno é o primeiro ano que a gente faz horta Então ele está totalmente contaminado aqui, né? Não está manejado o solo certo Deu muito, muito pouco A irrigação que a gente fez, né? Que eu pegamos de lá de baixo Lá onde é que está Aquela casinha do motor lá A gente colocou um motor estacionário E usamos alguns bicos desses aqui As pessoas Para irrigação Na verdade eu coloquei 20 bicos desses daqui Não gostei deles, tá? Não gostei Porque eu não pude comprar o filtro E ele entupiu os biquinhos do aspersor com muita facilidade Então deu muito trabalho E ficou trabalhoso Aí a gente fez aqui Um aspersor manual Ó, eu usei esse daqui Ó, estou usando ainda Ele dá certo esse daqui Ele joga bem Molha bem Mas eu fiz um manualzinho aqui, ó Caseiro Desse jeito aqui Apenas com tampão Um arame E um prego Um prego de Eternite E foi maravilhoso, gente Não precisava ter comprado Gastado com aspersor Apenas com essa pecinha aqui, ó Já era o suficiente Abri aqui para vocês verem Ó Ele só É só isso Põe um capes aqui Faz um buraquinho Eu fiz esse buraquinho aqui De 6 milímetros Uma broquinha de 6 milímetros Aí quando a água vem Ela esparrama Assim Uniforme Então eu coloquei as leiras aqui De acordo que uma encontra a outra Moia muito rápido Porque o meu motor Ele é muito potente E eu tive dificuldade, né Para fazer a molhação Devido Devido a falta de encanamento A mestra que vem aqui É 3 polegadas, né Um cano de 75 milímetros Então ele vem bastante água Mas para moiar os aspersor aqui Ele não dá conta De uma leira desse aqui Que eu coloquei De uma polegada, tá Então quando eu fecho Para enrigar A água Ela Ela volta E a bomba Não joga, né Ela tem uma defesa lá Que quando força o motor Ela para de De puxar água Então se a gente Fechar os registros Para Para molhar bem Nos aspersor Ele não Não dava certo Ele tem que molhar Com tudo Essas pontas Abertas aqui Eu fiz aqui 12 saídas Aí Ela Ela molha toda a quadra Então é Aqueles bicos lá Que eu fiz caseiro Ele gasta bem pouca gasolina Porque moia bastante Assim Dentro de 5 minutos Já moia A quadra toda Gasta pouca gasolina E moia muito bem Melhor do que os bicos Que demoram o tempo Muito mais tempo Do motor ligado Para molhar Então era isso pessoal Espero que vocês Tenham gostado Eu fiz Enriguei aqui 2.500 metros quadrados Eu Gastei 4 mil reais Mais ou menos Né Aí com bomba E encanamento Então por isso Eu fiz dessa forma aqui Porque Não tinha Condições de fazer Mas agora a gente Já tem o início Da Da irrigação E daqui para frente Se vai acrescentando Então vai Vai ficando Mais fácil Para ir aumentando E aperfeiçoando O método Da irrigação Mas do jeito Que está Já deu Para molhar A gente Deve fazer Algumas Cambiar Algumas Adaptação Aqui Mas deu Para Enrigar E o repolho Ele não Depende muito De água Ele não é assim Tão carente De água Igual o tomate Por exemplo Outras plantas Que necessitam De mais água Então ele Eu estou animada Com meu prantio Eu Estamos pretendendo Agora Em agosto A gente Colhe o repolho Vamos passar Melancia Aqui Vou passar Um prantio De melancia E vocês vão Acompanhando No canal Como está sendo O processo Da gente Começar A tirar Uma renda Do sítio Pequeno Então Era isso Até o nosso Próximo encontro Fica inscrito Para você não perder O vídeo de amanhã E até lá Tchau